ULTRA COMPILADEMO Bom dia, como é que cê tá? Tudo bem com vocês? Cê tá bem? Bebeu agora hoje? Importante! Seja bem vindo para o ULTRA COMPILADO, os melhores vídeos de 2022! Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva, ativa o sininho das notificações... E peraí, não vai embora não, calma aí, vou falar umas coisinhas... Esse ano foi toperson, se não fosse por vocês, eu não teria esse ano incrível que foi 2022. Nós criamos vídeos incríveis porque se não fosse por vocês, não teria a qualidade toda que nós estamos vendo aqui! Eu queria deixar essa minha gratidão, muito obrigado! Chega de falar, agora vamos pro COMPILADO! Mãe, mãe, você viu meu? Que gritaria essa? Mãe, mãe, tem uma coisa horrível no quarto! Ah, deixa eu lá ver... É um monstro! Querida, o que houve? Ah, deixa eu lá ver... É horrendo! O que a gente vai fazer? Talvez... Sim... Eu sou Carlos... Barata! Morra! Eu ai, mo! Pode nem deixar, eu cuido disso! Eu ai, mo! Nem meu poder funcionou! Vocês são seres inferiores! É isso, não tem jeito! Sim... Vamos fazer agora! Onde está? Cadê? Eu não encontro! Onde está o papel do meu bingo? Que papel é esse que você está brincando? Eu achei no chão! Me dá isso aqui! Não, não! Não é o papel do bingo! Não, é o papel do bingo! Falei! Mas onde é que estão? O que é isso? Calma, é só um... O que é isso aqui? É só um papel! É só um papel! Agora já chega até todos aqui! Cadê meus papéis do bingo? Eu estava com um papel! Do filtro de café! Porque eu ia fazer um cafezinho! Eu estava com um papel! Higiênico, porque eu ia usar! Mas agora não dá mais! Ninguém vai sair daqui até achar meu papel do bingo! Ah lá, de novo! Quem será o SUS, ladrão de bingo de vó? Já sabem o que fazer! Comentem o principal SUS! E Claudin... Sim! Limpe sua bunda imediatamente! Mas tá bom! Mãe, mãe, minhas notas! Ha, vamos ver! Ah, e essa bandana do Naruto aí, hein? Sou uma bandana do Naruto, é! Aham, sei! Quer ver que tá tudo dez? Ah, sabia! Dez em matemática! Dez em ciências! Dez em história! Dez em genjutsu! Ha, mas era óbvio! Ué mãe, são notas boas, não são? Liberar! Como? Ele realmente conseguiu! Eu verifiquei as notas e parece muito real! Mas... É verdade, minha filha! Achei que fosse segredo de vó, mas não foi segredo de vó! Viu mãe, você ainda não acredita? Não tenho certeza! Fala com a prof então! Oi mãe do Clitinho! Ele realmente tirou essas notas boas! Nossa filho, isso é ótimo! Finalmente! Sim mãe, foi muito bem! Isso requer uma comemoração! Está livre de todos os castigos e pode jogar videogame o quanto quiser! Parei várias receitas pra você, meu filho! Parabéns filho! Eu estou muito feliz! Bem, todos num genjutsu companejei! Vamos continuar! Feliz filho! Orgulho do pai! Genjutsu Semo! Vai mãe, joga logo! É, tá quase ganhando! Ai, tá bom, eu já vou! Considerando que agora eu tenho apenas duas cartas, uma de bloqueio e outra colorida, é necessário que eu bloqueie o Claudinho, pois ele também tem poucas cartas! E seu próximo movimento pode ser arriscado! Cleitinho tem centenas de cartas! Ele não foi feliz em suas decisões! Então não é uma ameaça! Nesse caso, bloquearei Claudinho! Uno! Eu estava errada! Todo esse tempo, Cleitinho não estava acumulando cartas à toa! E parando para analisar, eu e Claudinho fomos os únicos a jogar cartas demais! E Cleitinho queria isso para acumular o máximo de cartas possível! E descartasse aquelas que não fariam uma paga tão fatal! E oi, mo! Um trabalho em equipe completo! Eu perdi! Excelente, meus filhos! Vocês acham que eu vou tolerar essa humilhação? Filho, já está estudando para sua prova? Ele nem abriu o caderno! Mas cadê ele? Filho, por que você não está estudando para sua prova? O que você está fazendo? Estou estudando para a prova! Jogando joguinho no celular! É Free Fire, mas acontece... Não interessa, me dá esse celular! Mas é que... Madame, eu sou Carlos Free Fire, e eu vou dizer que o que o seu filho está fazendo é correto! Meu filho não vai ser financiado por você, Free Fire! Nem me ouviu! Agora me dá esse celular! Claro! E vai estudar para sua prova? Ah, tudo bem, já estudei mesmo! É, eu quero ver amanhã quando eu for te buscar! Vou falar com a professora! Olá professora, como é que foi a prova desse aqui? Ah, oi meu Cleitinho! Na verdade ele tirou 10! Você vai ver quando a gente chega em casa! Como é? Sim, usamos as experiências dos alunos para aplicar o ensino! E ensinou eles! A prova usou o jogo Free Fire para fazer matemática na contagem de diamantes! Português para entender o linguajar do chat! E história para entender o contexto histórico de armas! Te falei que eu estava estudando! O miserável estava certo! É, eu queria te falar! O Free Fire também pode ser... Educativo! Os dois aqui agora! E foi mãe? Oi mãe! Eu quero saber, por que vocês não arrumaram os quartos, a cozinha e o banheiro? Porque não deu mãe! Como assim não deu? Porque o Carlos preguiça não deixou! Carlos pregui... Que? Mas é sério! Olha só! Eu tentei lavar a louça, mas ele apareceu e não deixou! Pode parar com isso daí! Não, eu tenho que lavar! A minha mãe pediu! Vai lavar louça nenhuma! Oh não! Daqui você não passa! Poxa! Eu também! Eu tentei levantar da cama! Ah, ah, mas o que? Daqui você não sai! Mas eu tenho que fazer o que minha mãe pediu! Não vai fazer nada! Vai ter que dormir mais! Poxa! Ai, mas que desculpinha sem vergonha! É sério? Então vença uma preguiça! Hum, dá! Ele é muito forte! Ah é? A mãe venceu a preguiça! Mas como é que você? Meu remédio contra a preguiça! Compreensível! Vou arrumar a casa! Ah, mas olha só isso! Vocês dois vêm aqui! Ai! O que será? Ai mãe! Quem foi que fez isso? Qual dos dois? Não! Vão lá pra sala! Eu vou dar 5 minutos pros dois falarem quem foi! Um tom de castigo até o Sasuke virar Hokage! Tá bom! Então foi você quem fez aquilo, né? É! Fui eu! Mas eu não quero receber castigo! Eu também não! Mas se nenhum de nós falar, os dois recebem, né? Ai mãe! Você não pode falar que foi você? Oxe! Por quê? Eu arrumo o quadro e levo a louça toda vez que a mãe pedir pra você! E por que eu devo acreditar? Confia! Hum! Confia um bom argumento! Tá bom! Vamos lá então! Hum! Quem foi? Mãe, a gente já descobriu quem foi e foi eu! Pois então eu quero te parabenizar, filho, porque eu soube que isso é um método muito eficaz de limpeza! Disco! E eu soube que dá muito trabalho também! Não é pra qualquer um, viu? É! Como prêmio, vou te levar pra tomar sorvete e te livrar de todos os castigos! Acho que ele quer falar que vai fazer as coisas de casa no meu lugar! Ai que legal, Claudinho! Vamos lá pegar minha bolsa! Ei, mamãe, é o que eu digo? As vezes tem que arriscar! Se ferremo! Beleza, pessoal, vamos viajar! Yeah! Yeah! Sim! Não, querida, você tinha que ter falado yeah pra ficar certinho! Ai, desculpa! Ai, pai, eu quero ir no banheiro! A gente acabou de entrar no carro! Eu tô apertado! Tá, vai lá! Obrigado! Ai, querida, esqueci o celular! Esquece o celular! Vai lá, vai lá, vai lá! Pai, já tá chegando? A gente nem saiu de casa ainda! Não, mas vai demorar muito? Sim, vai demorar! Pronto! Beleza, pessoal, todo mundo no carro! Vamos viajar! Ai, querida, eu preciso ir no banheiro! Você tava lá, mulher! Eu me esqueci! Vai lá! Obrigada! Ai, pai, esqueci meu celular! Normalizou, todo mundo esqueceu o celular! Vai pegar ele, vai! Obrigado! Pai, tá chegando! A gente nem saiu! Mas vai demorar? Não é possível, vocês combinaram! Sim, vai demorar! Pronto! Ok, agora parou! Chega de sair, vamos viajar! Sim? Sim! Yeah! Não, agora pode ter sido sim! Vambora, vambora! Agora eu preciso ir no banheiro! Olha só o que vocês fizeram! Pronto! Voltei! Tinha esquecido o celular, mas agora tudo certo! Todo mundo com seus celulares? Sim! Sim! Todo mundo foi no banheiro? Sim! Sim! Então agora vamos! Certo! Viagem, inicia a viagem, Google Maps e... Pronto! Bora! Iniciando a viagem! Um minuto que vou no banheiro! KKK! Ah, pelo amor de de... Não, mãe, eu já vou lá mesmo! Você não lavou a louça! Você não arrumou o quarto! Você não fez não sei o que e vou te chinelar porque tá no roteiro! Não tem como mais ficar tomando chinelada! Mas é, mamãe, não tem o que fazer! Sim, mas... Eu vou estudar chinelada pra nunca mais ser chinelado! E foi assim que dei início a estudos e experiências complexas para desvendar o poder de chinela! E como deter este poder! Eu consegui! Irmão, eu consegui! Joga essa chinela em mim! Tá bom! Que legal, mas tem que ver se o momento funciona, né? Sim, eu já estou preparado pra isso! Ih, que que... Foi eu, mãe, pode me bater! Ah, obrigada! Funciona! Ah é, mas eu ainda tenho a cinta! Também estudei a cinta! Paca! Você desconhece o poder da chinela! Filhos não podem vencer o poder da chinela! Afinal... Então eu concluo! É impossível derrotar a chinela! Mãe, mãe! Minhas notas! Vamos ver, né? 10 em português! 10 em matemática! 10 em ciência! 10 em Naruto! 10 em Naruto! 10 em Naruto! Bom, pelo menos você tirou até... Não, espera! 10 em Naruto! Significa que... Liberar! Me enganam! Nossa, até que o seu genjutsu é bom! Yoaimo! Passeu! Yoaimo! Ainda tenho mais! Yoaimo! Falta de respeito! Acaba o respeito! Volte aqui! Ele se materializa quando fala em... Yoaimo! Nesse caso... Caramba! Foi louco! De castigo até a vovó não fazer mais comida! Ai, mãe! A vovó morreu! Sim, filho! Ela foi uma ótima pessoa! Uma grande vovó! Muito boa, vó! A comida era maravilhosa! E a comida era ótima! Agora eu vou ter que comer a comida gostosa da outra avó! Oh, seu moço! Você é meu! Eu sou Carlos, mãe! Me manda de volta pra terra! Isto seria impossível! Eu ouvi uma coisa terrível! Meu netinho vai comer a comida da outra avó! Hum! Sério? Sim! Oh, meu Deus! Isso impactaria o espaço-tempo! Pode lá! Vem a autorização! Eu também saio aqui! Basta lá de casa pra comer um bono! Pode deixar que eu vou... Vovô! 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 Vooo! Vai comer só a minha comida! Mas por quê? Tá de castigo até eu parar de fazer comida pra você! E aí? Claudinho, bora ao jogo da velha? Jogo da avó? Da velha! Me chamaram? Não, vó! Ó, tem que apostar alto, hein! Se eu ganhar, você arruma a casa no meu lugar! Se eu perder, você ainda se arruma a casa, viu? Ai... Quando é que eu ganho? Vou na cara! Quando der ao contrário... Ah, entendi! Beleza, eu começo! Tá, minha vez! Ih, já perdeu! Você é muito ruim! Não vou ser derrotada! Não vou! Ai, ai... Eu ai, mo! Tão legal falar isso! Ah... Oxi! Chama-se pensar fora da caixinha! Não, não! Isso tá errado! Não dou não! O que que foi? Ô, Cleitinho, onde me derrota? Deixa eu ver... Tá lógico, ele tá roubando a velha! Por quê? Tô assortando? Não, vovô! Parabéns, Claudinho! Pensou fora da caixinha, muito bem! Ah, como é que você falou? Eu ai, mo! Tá bom, uma pena! Eu perdi! Lembra da aposta? O jogo da velha injusta! Ó, menino, eu sou justa! E meu irmão descobri uma forma de escapar das tarefas de casa e dos castigos da mamãe! E mesmo? Como? Observe! Isso foi barulho de copo quebrando! Agora me errou! Ele tá vindo! Ai, nossa senhora! O senhor viu meu irmão por aí? Oh, eu não vi! Ai, minha nossa! Bonito! Quem quebrou esse copo? Eu vi o Cleitinho! Eu vi o Cleitinho! Acusando ele sem ele estar aqui! É, senhor, o senhor viu quem foi? Provavelmente foi essa criança! Ah, seu cinto miserável! Agora você vai vir aqui fazer paixinha dos corpos? Ah, meu irmão! Eu quero ver tudo brilhando, hein? Ah, Cleitinho! Preciso que você vá no mercado comprar umas coisas pra mim! Ah, não, Claudinho! Não bota fogo aí! Claudinho, você não se atre... Alarme falso! Então, filha... Ah, perdão, senhor! Você viu o Cleitinho? Ele tem uma caminheta verde? Sim! E tem uma voz fina? Sim! E que chora... Esse mesmo! Nunca nem vi, não, senhora! Ah, tá bom! Vou bichar pro pai dele! O que será que tá o Cleitinho? Mas quem é o senhor? Ah, eu sou amigo dele! Ele disse que saiu para comprar cigarro! Mas ele volta, sério! Meu irmão, irmão! Eu tenho um desafio pra você! Olha aí, Coquinha! Você vai ter que adivinhar os personagens do Naruto! Ah, molezinha! Pode mandar! Se você aceitar, eu te dou um sorvete pro cara Agora a resposta certa! Se você errar, três! Perde tudo e vai ter que lavar a louça no meu lugar por um mês! Sim! Já até falei pra mamãe! É verdade! Um mês, hein, Claudinho? Ah, tá bom! Pode mandar! Eu vou ganhar! Tá bom! Vamos começar! Quem é esse? Tá me tirando? Você é fraco! Me falta ódio! É o Itachetirra! Muito bem! Ganhou um sorvete! Sim! Agora esse aqui! Molezinha! Esse é o quinto Raikali, o Darui! Caramba! Ganhou mais um! Ah, ganhamos! Agora quem é esse aqui? Ah, esse aí é o que liderou o exame Xuninho! Qual o nome dele? Não sei! Perdeu um, hein! E agora quem é esse aqui? Ah, esse aí é o do outro! Dá para o exame Xuninho! Ele é o... É o... É o... Como eu sou legal, eu vou te dar uma chance em dobro! Acerta um dos que eu vou te mostrar e você se salva! Ah, tá bom! Tá bom! Vai lá! Quem são esses aqui? Segurantes do caramba! Filho, me ajuda aqui! Ajuda sim, mãe! O que foi? Meu celular travou! Consegue arrumar pra mim? Ah, já tentou desligar e ligar de novo? Não! Pronto! Você conseguiu? Mas eu só desliguei e liguei de novo! Filha, a TV tá dando ruim aqui também? Consegue me ajudar? Desliga na tomada e liga na tomada de novo! Hum... Tá funcionando! Querido, acho que temos um gênio em casa! Mamãe, eu só falei pra desligar e ligar de novo! Ah, meu pinguim tá danerrado e não sei o que fazer! Ah, fala pra ela, filho! Ah, tá bom! Vou desligar e liga de novo! Deixa eu tentar! Uau, funcionou! Alô, professora do Cleitinho? Aqui é a professora do Cleitinho! Acho que meu filho Cleitinho é um gênio! Ah, mas pra isso ele, no mínimo, tem que ter consertado um celular, consertado uma TV e uma carteira de bingo de vó, né? Foi exatamente isso que ele fez! Macacos me mordam! O miserável é um gênio! Obrigada, professora! Ai, meu gênio! É um 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 gênio! Cleitinho! 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 Ai, 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 professora! Sobre o que eu tava falando? Desliga e liga! Isso mesmo! Bom, pessoal! Vamos continuar nossa aula de profissões e vamos continuar falando da área de técnico de informática! Filho, tá estudando pra sua prova? Oi, mãe! Tô sim! Hum, e como vão os estudos? Tá tranquilo, porque o Minecraft é mais fácil! Ah, o Minecraft... Minecraft? Sim! Ao invés de estudar, você fica aí jogando! Mas eu tô estudando! Mas eu tô estudando! Mas tá chato de estudar! Com licença, madame! Eu sou o Carlos! Minecraft! E o seu filho estava realmente estudando? Não quero saber! Fica na tua que ninguém te chamou! Calma! Esse é o Minecraft educativo! Fica mais fácil pra estudar! Sim, mãe! Esse Minecraft é voltado pro estudo! Hum! Não quero saber! Trata de estudar! Mas... Agora! Nós tentemos! Oi, professora! Vim buscar o Cleitinho! Oi, mãe do Cleitinho! Aconteceu alguma coisa com ele? Ele foi bem mal na prova hoje! Ele foi mal? Mas eu vim estudando o tempo todo! É que a prova foi pelo Minecraft! Oi? É um formato voltado pra educação! E a prova foi de história! Reconhecer monumento, essas coisas! Ah! É, né? Mas pode ficar tranquila que ele vai ter uma prova reforça pra se recuperar! É importante deixar ele jogar! Ah! Mas então, você sabe o que aconteceu com ele pra ele ter ido mal assim? Menina, nem sei! Enfim, hipocrisia! Mãe, posso tomar café? Ah, não! Mas só um pouquinho! Você ainda não está pronto para beber café! Não! Tudo isso acho que eu vou fazer mais, tá? Licença! Ah, só um pouquinho! Mas o que? O que é isso? Minha nossa! Ah, mais café! Você bebeu café? Tomei! E eu falei pra você, não to... Não! E o waimo? Agora eu já sei o segredo da velocidade suprema! Nada poderá me deter! Ai, minha vida! Ai, ai, vem novela Mãe? Tô indo na casa do meu amigo, tá bom? Tchau! Espera, espera, espera! Você não vai até você ter limpado a casa! Que duvido muito! Sim, já limpei sim! tá tudo no grau. Aham, já limpou, tá tudo no grau. Deixa eu conferir. Começar os quartos, tá sempre uma bagunça. Sem sapato e roupa jogada. Mas o banheiro não escapa. Quero ver nem o nojo que tá nesse banheiro. Mas não pode ser. Privada, com água azul e bolhas, está limpa. A pia sem pasta de dente, isso é um milagre. Mas certeza que só foi até aqui. Cozinha, louça lavada. Certeza que tem pó aqui, sem pó. Ah, mas esse chão aqui sou eu sem limpar. Perfume? Sabão, pó e detergente? Meu mãe, te falei que limpei tudo, vou indo lá, tá? Tchau. Ah, parado, espera aí, espera aí. O quê? Ah, você acha que eu vou cair nesse teatrinho todo aqui? Certeza que você aprontou alguma e fez isso tudo pra esconder. Poxa, não foi isso não, mãe. Eu fiz porque eu queria sair. Ah, não quero saber. Tá, te castigo até a Netflix é barata. Mas o quê que... Mãe, eu acho que eu vou cortar o cabelo, né? Sim, se arruma que a gente já vai. Oi, seu Carlos Cabelheiro. Eu sou o Carlos Cabelheiro, qual vai ser o corte de hoje? Ah, acho que é de sempre, né, filho? Acho que é de sempre. Pode deixar. Ah, tá bom. Certo. Ai, acho que esqueci o cartão. Esqueci o cartão? Mas como é que você fez? Ah, tá aqui, tá aqui. Pode redesfazer. Claro, vou fazer um corte diferenciado. Né, tô parecendo a minha professora. Achei razoável. Sem problemas, vamos alterar. Mas esse é um cabelo... Esse não! Ah, eu quero um mais original. Está claro para mim, vou fazer o que desejas. Ah, esse tá bem melhor. Certo, certo, passa aqui o cartão. Obrigado. A que diz que está sem dinheiro? É, então... Não quero ouvir uma palavra. Eu sou a mãe, pede que a Chica tem não sei o quê. Mãe, eu acho que vou cortar o cabelo, né? Sim, se arruma que a gente já vai. Oi, seu Carlos Cabeleireiro. Eu sou o Carlos Cabeleireiro. Qual vai ser o corte de hoje? Ah, acho que é de sempre, né, filho? Acho que é de sempre. Pode deixar. Ah, tá bom. Certo. Ai, acho que esqueci o cartão. Esqueci o cartão? Mas como é que você fez? Ah, tá aqui, tá aqui. Pode redesfazer. Claro, vou fazer um corte diferenciado. Né, tô parecendo a minha professora. Achei razoável. Sem problemas, vamos alterar. Mas esse é um cabelo... Esse não! Ah, eu quero um mais original. Isso tá claro para mim, vou fazer o que desejas. Ah, esse tá bem melhor. Certo, certo, passa aqui o cartão. Obrigado. Aqui diz que está sem dinheiro. É, então... Não quero ouvir uma palavra. Eu sou a mãe, pede que a Chica tem não sei o quê. Zoemo muito. Mãe, me ajuda. O que foi, filho? Eu preciso de ajuda com essa lição de matemática. Eu não tô entendendo. Ah, tá bom. Qual que é a lição? Tenho quatro laranjas. Comuma, conta sobra. Ah, filho, pelo amor, a gente já falou sobre isso? Tá, meu resultado. Explica porque às vezes um carro é pintado de preto e porque a Aine Elizabeth não morreu. Que? É isso mesmo. Ela falou que isso é muito comum no Enem. Ah, então é por isso que quem faz a prova tem trauma? Filho, eu não sei. É... Vovó, vem cá. Oi, filha, vamos? Ó, Alessandra Cletinho, tem quatro laranjas. Comuma, conta sobra. Ah, mas essa tá fácil. Lê tudo. É... Eu sei essa. Sério? Segredos de... Ah, não. Vou ler essa partinha de baixo. Não são permitidos segredos de vó. Ah, sacanagem. E agora, mãe? Responde aí. Carlos. Carlos? É isso mesmo. Carlos. Carlos do quê? Para perguntas e questões que não fazem sentido e você não sabe responder, a resposta é Carlos. Ah, tá bom. Turma, os resultados das lições de casa. Ah, lá vem. Cleitinho foi o único que tirou nota máxima. Caramba, diferenciado, hein? Um verdadeiro Xerox Homerson. Ok, Cleitinho, o que você gostaria de falar sobre as perguntas da lição? Ah, 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 ah... Carlos. Tem, 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 tem... Ah, o último. Irmão, dá um pouquinho. Ah, não tomei nenhum. E a gente até chamava a mulher porque ela não tá em casa. Ah, 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 ah. Bá, caralho. Ah, aquele invocação. Caçula, invoca a mãe de onde quiser. O que foi, filhinho? Pai, mãe, nunca dividiu a corte comigo, miau, 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 miau. Mas é desumano dividir a corte. Divide a corte com o teu irmão, vai ficar sem. Tá bom, pode ficar só pra você, irmão. Ah, obrigado, mais fácil. Feremos. Ah, acho que eu vou assistir um desenho, hein? Oba! Todo meu. Ah, tá bom. Ai, 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 ai. Dor de barriga. Ai, 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 ai. Ora, ora, ora. Mas o quê? Você tomou um monte de acute e não dividiu com ninguém. Todo mundo sabe que isso é um grande... O que eu tô fazendo? Compensar em ganhar o irmão em fazer que tomar vários acute. Porque, afinal... NANI? YAU AI, MOU. YAU AI, YAU AI, YAU AI, YAU AI, YAU AI, YAU AI. YACO TEMO. Muito bem, turma, todos estudaram matemática ontem, certo? Sim! Sim, professora! Pode mandar, professora! Muito bem, então... Me respondam essa equação aqui! Misericórdia, tem letra nos números! Então vocês encontrem o X! Tá aí na lousa, professora! Zero! Nossa! Ah, mas assim não é justo, professora! Você sempre ensina as fáceis e deixa as difíceis pra gente! É verdade, professora! É, pode crer, professora, é verdade! Ah, tá bom, só um momento! Pronto, coloquei alternativas pra facilitar! Agora tá muito mais fácil, professora! É, é a letra B! É, agora tá facinho, ó, número B, professora! Ah, tá, é Cleitinho! Ok, letra A! Que burro! Pois o Cleitinho está correto! Ok, 2 mais 2 é igual a 4! Está correto, Cleitinho, tirou 10! E eu chatei! Mãe, mãe, tem alguma coisa pra comer? Filho, ó, eu não devia, mas pode pegar um chocolate que tá na armada, tá bom? Ah, não, mãe, eu acho que eu quero comer frutas! Deixa que eu pego pra... Você quer comer frutas? Sim, frutas! Não pode ser, tem alguma coisa de errada! Deve ser algum genjutsu de vó! Liberar! Quero comer frutas e comidas saudáveis! É, só um minutinho, que eu já volto! Querido, querido, estou preocupado com o Cleitinho! O que houve com ele, querida? Ele quer comer frutas e comidas saudáveis! O quê? Quer comer frutas e comidas saudáveis? Sim, frutas e comidas saudáveis! Minha nossa! Vamos checar, é? Cleitinho, vem aqui! Oi, pai! Vamos lá na Carlos sorveteria tomar muito sorvete ou na Carlos filha da fruta? Carlos filha da fruta! Carlos filha da fruta! Só pode ser isso! Meu filho quer frutas! Pra esse tipo de milagre só pode ter sido uma falha na... Mas não foi coisa minha não! Foi da Mayua Triggs! Ele precisa comer mais frutas! FALEMO, O FILHO! Ai, ai, vamos gente, joga! Ah! Hum, não faz nada! Tó! Ixi, ainda faltam algumas, né, Claudinho? Tó, cor verde! Ai, não tem, eu vou comprar! Uh, compra aí! Vocês estão azarados mesmo! Cor amarela! Ai, não! Eu tenho! E UNO! Vamos logo, seus perdedores! Hum, vai comprar mais quatro! Uh, já são mais oito! Mais doze! É, filhinho amado que eu não esqueço, hein! Qual o meu primeiro nome? Filhinho amado? Que dia é o aniversário? Ah, é, é, tem todo ano, né? Hum! Cobra 24! Você mereceu, querida! Precisa de humildade! É, você esqueceu disso! Hum! Alô, Instituto de Doação? Queria doar uns filhos! Sim, acompanha o pai! Mãe, mãe, vou tomar o Recute, tá? Pode sim, filha, mas só um, viu? Ah! Toma mais um pouco! Não, toma só um, porque... Filho! Ah, ah, sobre isso, relaxa, mãe, eu sou imune, tá bom? Tchau, vou pra escola! Não, filho, você não tá entendendo que... Que tenham piedade da alma dele! Muito bem, turma, hoje a aula será de ciências e falaremos sobre doenças intestinais, como, por exemplo, a diarreia. Ixi! Ai, que nojo! Ai, ai! Tá, 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 tá bom, vamos voltar pra aula, gente, presta atenção. Olha, diarreia geralmente ela é causada por... Ai, mas o quê? Não pode ser, te arremia, na escola! Não quero usar o banheiro da escola, eu não vou mistá-la, mas não posso usar o banheiro da escola! Pronto, é preciso! O quê? Você precisa... Aqui? Fazer cocô na escola? Não tem jeito! Tem nem como zoar. F. F. Ah, pode ir, boa sorte. Uno. Ah, podia gastar essa cartinha mesmo, e... Ai, ai, mãe, é aquela frase. Que frase? Yo, ai, mo! Mais quatro, mais quatro, mais quatro, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois, mais dois. Perdeu de novo! Tem que saber perder, mãe! Eu não vou telarar essa humilhação de novo! Nossa! Ai! Que 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 faz, irmão? Somente essa carta, pode vencê-la. Oh, assim! Tome isso! Nani! Quer bater, meu bonequinho, de novo? Mas é que, vovó, eles o tempo todo estão tirando o sarro de... E castiga o teu filho binheiro de ficar com um inscrito! Ganhemo! Hum, todo produzido pra ir pra escola, ocasião especial? Ah, dia dos namorados, mãe! Ai, que bonitinho, filho! Tá namorando? Tô sim, mãe! Ela só não sabe ainda. Ah, tá. E você, Claudinha, alguma namoradinha? Ah, não, mãe, não namoro pra opção. Dos outros, não minha. Tá bom. O que que você vai fazer, filho? Ah, eu vou dar um presente pra ela. Vai ser um perfume. Muito boa ideia, as garotas gostam de perfumes. Sim, se ela não gostar, tudo bem. Não vou ficar insistindo e ser um bobão sem noção de tentar ficar com alguém que não me quer. Isso aí, filho, comportamento diferenciado. É o mínimo. Já tô indo, mãe, como é que eu tô? Ah, acho que você tem muita vantagem, se ela for cega. Acho que tá bom. Também acho. Hopi, vou fazer uma oração pra que dê tudo certo. Obrigado, pessoal. Vamos lá. Onde é que tá? Onde é que foi parar o meu... Oi, mãe, cheguei. Essa é a Carlinha. Oi, gente. Hopi, é namoradinha? Sim. Tá namorando. Fica legal que deu certo. Legal. Quanto a gente paga? Cala a boca. O que importa é que ela gostou do presente, tamo junto. Gostei muito. Ah, sim. Esse perfume se parece com... Cleitin, que perfume você deu pra ela? Meu amor. Tem bom gosto. Irmão, irmão, vamos jogar comigo? Não, filho, não. Vamos logo. Basta daqui. Você tá pedindo por briga. Ah, é? A gente destruiu só com uma mão. Ah, é? Quer ver quem tem mais poder? Miau, 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 miau. Meu filhinho. Se alguma coisou, alguém machucou ele. Você tá ficando louco? Miau, miau, miau. Tá ouvindo esses passos? Essa é a mamãe? Você tem exatamente 10 segundos até ela chegar e eu falar que ele deu uma goadoura na cara. Ela não vai acreditar. Tem certeza que não? Você só tem 2 segundos. Ah, bom, é um jogo com você. Oi, amor. O que aconteceu aqui? Oi, mãe. Não aconteceu nada não. Ela me passa. Ai, tá bom. Se meu filhinho desacredita. Espera, mãe. Na verdade, ele tá se batendo e fazendo chantagem pra me incriminar. Isso é verdade? Ah, ainda valeu. Ele bateu em mim, mãe. Miau, miau, miau. Que leitinho seu? Ouve isso. 10 segundos até ela chegar e eu falar que sempre tem uma goadoura na cara. Claudinho, isso é muito feio. Tá de castiga. Até a comida da outra voz é muito boa. Oi, amor. Ai, muito bem. Já terminei de arrumar a cozinha. Agora eu preciso que um dos dois vá arrumar os quartos. Ah, já tô indo. Isso mesmo. Pode ir. Claudinho. Mas por que eu tenho... Por que eu tô mandando? Vai logo. Miau, 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 miau. Mas o quê? Ai, meu filhão mais velho. Pode ficar jogando que eu vou fazer um bom pra você, tá bom? Ué, fala mais uma vez. Me dá o yucute porque você já tomou vários. Miau, é meu. O que tá acontecendo aqui? Ah, meu caldinho já tomou vários jacudes. Dá pra ser irmão. Mas, mãe, eu que queria tomar. De castiga, teu segredo de vou parar de funcionar. Miau, 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 miau. Mas o quê? Pode pegar o yucute, meu filhão. Tem algo errado. Tem alguma coisa errada. Quem quebrou o copo? Ah, mãe, foi o caldinho. Miau, miau, miau. Mas, mãe, foi o caldinho. De castiga, teu cocô derrotar, mãe. Me derrotar. Miau, 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 miau. É, mãe, mãe, mãe. Tá tudo bem com a senhora? Tá sim, filho. Tá tudo bem. É uma falha. Então é assim que é ser mimado e privilegiado. Obrigado, Carlos Matrix. Seja bem-vindo para mais um podcast. Carlos Casting Secreto e dessa vez o último compilado do ano. E dessa vez também o compilado supremo. Gente, o compilado de quase meia hora, gente. Minha nossa senhora. Foi um compiladema maravilhoso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui, você também é bravo. Saiba disso. Eu queria já... Um feliz ano novo aí. Que esse ano seja maravilhoso para a gente. A gente vai ter muitas coisas acontecendo ainda. Eu tenho propostas boas para esse canal. E eu queria também pedir desculpas pelos vídeos que eu não fiz, né? Por exemplo, continuidades de vídeos lá do sul, sabe? Eu sinto que eu preciso me organizar melhor, sabe? Eu estou bem bagunçado. Eu preciso melhorar. Mas esse ano vai ser bravo. Esse ano eu vou ter a disciplina. A disciplina, senão eu vou ficar castigo. É isso mesmo, gente. E eu prometo que vai ser bem melhor. Mas esse ano já foi legal. Esse ano vai ser melhor ainda, tá bom? É isso mesmo, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Fique com Deus aí. Vocês aí. Curtam bastante esse final de ano aí. Comam bastante aí. Beba água, viu, gente? Tenham um bom dia.